Quem quer comprar carne, a hora é essa. Depois das denúncias envolvendo o frigorífico, os preços despencaram, amigo. Pouca coisa é tão tentadora quanto uma carne suculenta no espeto. Muita gente não senta à mesa sem ela. Tem que ter carne sempre. A carne faz parte, né? Sem carne não é refeição. E o que já era bom, ficou melhor. A carne bovina está mais barata em todo o país. Nos estados do Centro-Oeste, maiores produtores do Brasil, o preço baixou até 15%. Eu espero que agora que esteja baixando de preço, a carne volte a ser uma qualidade melhor em qualquer açougue, como era antigamente. A carne já vinha baixando de preço por causa da crise econômica que reduziu o consumo e caiu mais ainda depois das delações da JBS e da Operação Carne Fraca da Polícia Federal. Esses dois casos derrubaram as exportações brasileiras e sobrou mais carne para o consumo interno. Nós entramos na fase de safra, onde o gado de pasto ainda é bastante ofertado. E isso, consequentemente, com uma oferta melhor, cai o preço para a nossa compra. Nos supermercados, o consumidor não notou essa diferença toda, não. Não caiu nada, né? O preço não caiu. Caiu nunca foi barato, né? A gente pesquisa, pesquisa, mas está a mesma coisa. Se o consumidor nem viu que a carne baixou de preço, pode ser que perceba o aumento. No centro-oeste, já começou a entre safra. O tempo seco reduz o capim no pasto, o gado emagrece e produz menos carne. É aquela velha regra de mercado. Com menos oferta, o preço sobe.